Muito bem, agora vamos falar sobre a estrutura do poema sujo. Você vai perceber que o poema sujo se divide em nove blocos. Cada um deles vai ter uma certa unidade temática. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, deixa eu te mostrar. Apesar de não apresentar uma divisão formal em partes ou sessões, o poema sujo se estrutura em nove blocos separados por espaços em branco. Então é isso, quando você for folheando o livro, vai perceber isso. Você vai lendo o poema como se fosse algo inteiro, muitas páginas, e de repente um espaço em branco, o que sinaliza o término de um bloco e a passagem para o bloco seguinte. E se a gente enxergar dessa maneira, sim, o poema sujo pode ser entendido como um poema dividido em nove blocos, certo? Mas fique atento porque não existe uma divisão formal, quer dizer, não existem títulos separando o bloco 1 do bloco 2, por exemplo. Então essa divisão fica implícita, mas você vai enxergar visualmente, vai ficar perceptível que existe essa divisão em nove blocos, certo? O que confere unidade ao texto é o fluxo de consciência do poeta e a composição a partir da livre associação de ideias. É como se um bloco acabasse, de uma certa maneira, dando um gancho para que o bloco seguinte desenvolva uma outra ideia. Então, a partir dessa associação de ideias é que vai se dando uma unidade do texto como um todo. A gente vai perceber isso claramente na sequência. Bom, essa relação entre o homem e as suas memórias, entre passado e presente, e a passagem de uma imagem a outra, ela fica fortemente sugerida nessa passagem que está aqui do lado na tela. Dá uma olhada nesse trecho, ele é um trecho lá do final do livro, mas ele é uma espécie de ideia nuclear do poema, um conceito que, de uma certa maneira, ele fundamenta o poema sujo. Então, eu gostaria de lê-lo. Você vai entender depois que ele está no final até do poema, esse trecho que a gente vai ler agora, mas como é algo muito significativo sobre a forma do Goulart de pensar a poesia que ele está fazendo, eu acho interessante a gente analisar isso já agora, e ficar com essa ideia em mente, e depois retomá-la ao longo das nossas próximas aulas. Olha só. O homem está na cidade, como uma coisa está em outra. A cidade está no homem, que está em outra cidade. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira, e de maneira distinta de como está em si mesma. Olha só essa ideia de contém, está contido. Deixa eu te dizer. O homem está na cidade, como uma coisa está em outra. E a cidade está no homem, que está em outra cidade. Se a gente for analisar isso dentro do contexto vivenciado pelo Ferreira Goulart durante a produção do texto, você sabe que o homem está agora numa outra cidade. Ou seja, ele está em Buenos Aires, exilado. Certo? O homem está na cidade. Que cidade é essa que é a cidade principal, a habital imaginária do poeta, que vai aparecer ao longo de todo o poema sujo? Responde aí para mim. São Luís do Maranhão. Está certo? Então, o homem está na cidade, São Luís do Maranhão, como uma coisa está em outra. O homem dentro da cidade. Certo? E a cidade está no homem. São Luís do Maranhão está impregnada nas memórias do homem Ferreira Goulart, que agora está em outra cidade, que é Buenos Aires. Certo? Então, um Ferreira Goulart que está em Buenos Aires carrega consigo, né? contém em si a cidade de São Luís do Maranhão, pelo menos da sua perspectiva, das suas memórias sobre essa cidade, que é a cidade natal, a cidade da infância, a cidade da adolescência. E essas imagens vão se expandindo ao longo do poema de uma maneira muito interessante, como a gente vai analisar na sequência. Agora, veja o que diz ali na sequência. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira, e de maneira distinta de como está em si mesma. Então, quer dizer, uma coisa está dentro de outra coisa. A cidade de São Luís está dentro do Ferreira Goulart, mas é diferente o modo como a cidade está em si mesma. Uma coisa é a cidade em si, e a outra coisa é a cidade de São Luís dentro do poeta Ferreira Goulart, no seu imaginário. A São Luís do Maranhão de Ferreira Goulart já é uma memória de uma cidade de muitos anos atrás, que hoje já não existe mais. A cidade em si mesma é uma coisa, a cidade dentro do poeta é outra. Então, olha só como um pequeno fragmento aqui, de duas estrofes de quatro versos, nos permite aqui expandir uma reflexão bem filosófica sobre a maneira como o poeta percebe o mundo à sua volta, de como ele percebe a poesia também como uma forma de apreender esse mundo e essas memórias. A gente vai, com certeza, destrinchar todo esse poema, vai observar esse raciocínio na prática nas nossas próximas aulas. Mas, olha, antes da gente avançar, eu quero que você perceba toda a estrutura que a gente tem aqui, então, em nove blocos, como nós já havíamos dito. Então, olha só, o número de páginas que está colocado aqui nessa tabela, ele pode variar de acordo com a edição que você tiver do livro, ok? Então, na minha edição, o bloco 1, ele corresponde a um intervalo ali da página 11 e a página 24. Então, depende da edição que você tem do livro, pode alterar o número da página, mas o número de páginas vai ser exatamente o mesmo, por exemplo, de 11 a 24, quer dizer, então, você vai ter aqui 13 páginas, certo? Então, é isso. Sempre esse primeiro bloco vai ter essas 13 páginas, só o número da página pode mudar de acordo com a edição que você tenha do livro, mas isso não importa. A prova não vai cobrar de você de que página até que página vai o bloco 1. Você só precisa saber que existe essa percepção do poema dividido implicitamente em nove blocos, ok? Só isso. E é legal a gente perceber também qual é o núcleo temático de cada bloco. Então, o primeiro bloco, ele vai trazer uma espécie de gênesis, é isso. É o começo do poema. Então, do turvo ao claro, a gente já fez uma leitura lá daquele trecho, né? Na verdade, o Ferreira Goulart já leu aquele trecho, né? Turvo, mais que turvo, né? Você já viu esse fragmento lido ali. O começo do poema é turvo. Turvo, turvo. A turva mão do sopro contra o muro. E depois tudo vai ficando claro. É como se fosse mesmo uma espécie de Big Bang do poema, né? Ou, né, da própria gênese das imagens que vão surgindo aqui como memória do poeta, né? E vão se desenvolvendo ao longo do texto. Então, do turvo ao claro, o nascimento do poema a partir do corpo e da memória, tá? Então, o corpo, a gente vai perceber também que é algo muito importante para o Ferreira Goulart. A gente já viu isso, né? As experiências sensoriais. Você vê o quanto tem ali, né, de referências às sensações físicas, né? Algumas imagens, inclusive, que podem ser escatológicas, que podem ser obscenas, que podem ser, né, quase pornográficas em alguns momentos. A gente já leu, ou o Ferreira Goulart já leu para você aqui algumas passagens. E você percebe que essa ideia do corpo, né, como mediador da experiência do poeta com o mundo, ela aparece o tempo inteiro no texto, tá? Então, isso é muito importante que você perceba que esse poema trabalha muito com a concretude do corpo e das sensações como forma de mediar as experiências do poeta com o mundo. Lembra que o Ferreira Goulart ele tem toda uma pegada também de concretismo, neoconcretismo, certo? Então, isso que eu estou te falando do corpo, né, da nossa experiência material com o mundo, ela é realmente algo até presente na própria filosofia poética do Ferreira Goulart como um neoconcretista que ele é, tá certo? Então, o corpo, né, essa parte concreta, física, é algo que precede todo o resto. O que é o resto que vai vir depois? É a abstração, são as emoções, são os sentimentos, mas para que a gente possa ter emoções e sentimentos, o primeiro, né, o primeiro passo, o que vem antes de tudo, é o corpo, né, é a nossa experiência física com o mundo, para depois vir algum tipo de abstração. Essa ideia vai aparecer muito ao longo do poema, tá legal? Tanto que ele vai começar a palmilhar algumas imagens da infância primeiro, quando o sol, por exemplo, não era o sol de Laplace, era simplesmente o sol, percebe? É o sol sem abstração, tá? Então, quer dizer, ele começa a fazer referências a elementos da paisagem sem nenhum tipo de abstração. O sol é o sol, né? E depois é que vão surgindo abstrações do homem adulto olhando, né, para trás, olhando para suas memórias e subjetivando essas coisas todas. Mas, no princípio, tudo é muito objetivo. Como é que uma criança experimenta o mundo? Com o tato, né? É isso, levando tudo à boca, tudo é muito sensorial. Então, o poema parece que ele vai evoluindo também de uma experiência mais, né, corpórea, sensorial e concreto, para algo mais abstrato ou vai fazendo movimentos, né, do sensorial, do físico, para o abstrato e depois, de novo, do abstrato ao físico e vai fazendo esse movimento várias vezes, tá bom? Eu sei que esse livro, ele realmente é bastante complexo, né, tem essa questão, né, filosófica impregnada nele, mas é legal que eu já vá mostrando para você isso agora de uma maneira mais ampla para que depois a gente consiga ter um aprofundamento disso e, inclusive, a percepção prática dessas ideias na própria leitura do poema. Você vai entender isso perfeitamente no momento que a gente estiver fazendo, na prática, a leitura e a compreensão dos versos do Ferreira Goulart, tá bom? Então, vamos dizer que o primeiro bloco é o nascimento do poema, né, a partir do corpo e da memória, tá bom? Aí, o segundo bloco é uma evocação da paisagem de São Luís na meninice do poeta, como eu te disse, né, é a criança vendo as coisas de maneira mais concreta, destaque para as onomatopeias como forma infantil de apreender o mundo. Então, a gente tem ali, por exemplo, a referência ao trem, né, aí tem um tchac, 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 depois tem um tchibum, né, tem muitas onomatopeias, isso chama bastante a atenção nessa segunda parte. A terceira parte, o olhar ingênuo do menino dá lugar a um olhar crítico do homem, né? São Luís é evocada pelas imagens da noite e da desigualdade, o contraste entre a vida burguesa e a miséria da baixinha. A baixinha é o bairro miserável, né, de São Luís no Maranhão. Então, olha que interessante, né, tem um olhar no segundo bloco, que é o olhar de uma criança que só vê as coisas de uma maneira, vamos dizer, pura, inocente, ingênua, às vezes até um pouco mágica, melódica, e de repente o terceiro bloco do poema, ele vai trazer já uma percepção para as desigualdades sociais. O olhar de um homem que estranha, né, as injustiças, que consegue compreender, tem um nível de abstração maior para compreender a desigualdade social, né, as estruturas do mundo que o cerca de maneira mais complexa, certo? Bom, e você sabe que a questão social é muito importante para o Ferreira Goulart. O Goulart, no poema Sujo, ele foi muito criticado por alguns intelectuais de esquerda da época, por exemplo, pelo fato de o poema trazer essa carga muito de experiências pessoais, né, só que não se pode separar uma coisa da outra. O poema Sujo, ele é uma mistura, né, de experiências pessoais, personalíssimas do poeta e do seu olhar para o mundo e para as questões sociais do seu tempo. Ele vai trazer muitas vezes essas referências sensíveis para as questões do mundo, para as questões do Brasil, para as questões da desigualdade, da injustiça, não apenas, né, da desigualdade social, mas da injustiça brutal dos estados totalitários que a gente tinha na América Latina na época, da ditadura militar no Brasil, tá bem? Então é isso. Bom, então vamos lá. Primeira parte é o nascimento do poema, segunda parte é o olhar da criança para São Luís do Maranhão, a terceira parte ali já vai ser um olhar mais maduro e mais questionador para as desigualdades, né, dessa cidade que é São Luís do Maranhão. É como se a cidade também fosse um corpo sendo dissecado, sendo analisado pelo poeta, né? A quarta parte ela parte de uma imagem de pássaros. As histórias dos pássaros revelam o drama da pequena burguesia de São Luís. Você vai vendo imagens dos pássaros nas casas e a partir daí você vai conhecendo meio que os bastidores da vida pequeno-burguesa, certo? Então é interessante porque você começa a dar uma aproximada, né? Primeiro você vê a cidade como um todo e depois você começa a ver fragmentos de diferentes experiências dentro da cidade de São Luís. A experiência pequeno-burguesa, né? Que você vai ver aqui no bloco 4. Depois uma experiência ainda mais específica que é a própria experiência da quitanda de um homem chamado Newton Ferreira. Guarda aí! Quem é Newton Ferreira? É o pai do Ferreira Goulart. Ou seja, tem muito também dessa experiência pessoal e familiar do Ferreira Goulart mediando essa análise que ele faz do mundo, do tempo em que viveu em São Luís. Então o bloco 5 ele é feito a partir dessa perspectiva da quitanda de Newton Ferreira, a quitanda do seu Newton. É o ponto de partida para um contraste também entre imagens internas e externas, o que é muito interessante porque tem imagens de dentro da quitanda e imagens de fora da quitanda, certo? E ao mesmo tempo isso funciona como uma alegoria perfeita também dessa oposição entre as coisas que estão aqui dentro do poeta e as coisas que estão lá fora no mundo e que ele observa. Bom, a gente depois passa para o sexto bloco espelhando-se nas águas de São Luís o poeta expressa com afeto sensualidade e erotismo tem muitas daquelas imagens do tipo teu cu rijo cheio de merda mas é isso a gente tem muito dessa coisa da experiência com o corpo e do prazer de experimentar a cidade traduzindo-se numa espécie de imagem erótica sensual essas imagens sujas que aparecem ao longo do poema a gente já entendeu também os vários significados que tem o título poema sujo podendo remeter entre outras coisas a essas imagens da experiência humana enquanto corpo e daí as questões do sexo as questões enfim que podem ser consideradas grotescas muitas vezes para a poesia tradicional claro que o sujo também tem a ver com as questões de um país sujo entre aspas da desigualdade da injustiça da miséria que a gente já percebeu também estão presentes essas imagens ao longo do poema né mas enfim então voltando aqui ao bloco 6 espelhando-se nas águas de São Luís o poeta expressa com afeto sensualidade e erotismo seu desejo de identificação com a cidade verde úmida de ventos sonoros certo então o poeta ele busca essa integração com o corpo da cidade o corpo do poeta e o corpo da cidade e aí surgem essas imagens que provocam muito estranhamento que são essas imagens de conotação sexual né muito fortes nessa passagem do poema o bloco 7 o poeta percebe os diferentes ritmos do tempo né então aqui volta aquela ideia que a gente tinha falado de que uma coisa está dentro da outra e que a coisa dentro da outra é diferente da coisa em si mesma lembra por exemplo São Luís dentro do poeta é uma coisa São Luís em si mesma é outra coisa então quer dizer existem várias São Luís do Maranhão em diferentes tempos em diferentes perspectivas para diferentes pessoas certo então essa imagem ela vai aparecer várias vezes né o poeta ele percebe então os diferentes ritmos do tempo a memória também vai fazendo ressurgir os mortos essa imagem de que por exemplo tem um trecho muito interessante lá no bloco 2 que fala que existem muitas tardes dentro de uma tarde e aí você pode contrastar a tarde na praia do genipapeiro né e a tarde dentro da cozinha com a cozinheira né bizuza que está lá cozinhando sem cantar ou seja a tarde na praia é uma a tarde para a cozinheira trabalhando é outra a maneira como o tempo passa na praia é uma né como o tempo passa para a cozinheira que trabalha e não dispõe do próprio tempo para si mas para trabalhar para os outros ou para buscar né desesperadamente o seu sustento é outra então é muito interessante essa questão da relatividade do tempo né e do espaço filosoficamente falando ao longo de todo o poema é muito louco isso vai aparecendo várias vezes tá então existem muitas tardes dentro de uma tarde tá diz lá o bloco 2 aqui no bloco 7 então o poeta percebe os diferentes ritmos do tempo ele aprofunda essa ideia aqui tá a memória faz ressurgir os mortos tá bom o bloco 8 a passagem do tempo é observada em diversas nuances do cotidiano então ele continua trabalhando essa mesma ideia e vai percebendo as diferentes maneiras como o tempo passa os diferentes ritmos do tempo né em diferentes perspectivas do cotidiano tá certo finalmente o bloco 9 o desfecho do poema estabelece uma teia de relações entre as várias vozes e elementos da paisagem de São Luís é como se unificasse tudo ao final tá e aquilo que nós lemos no slide anterior né o homem está na cidade como uma coisa está em outra né cada coisa está em outra de sua própria maneira é um fragmento lá do último bloco do poema mesmo né do final quando a gente tem essa ideia de unificar toda a experiência já lida ao longo dos blocos anteriores tá bom essa é a visão geral do poema em sua estrutura tá percebeu o quanto ele é muito mais complexo do que simplesmente alguns palavrões aparentemente gratuitos o poema sujo é um poema filosófico complexo né e belíssimo apesar de ser muito diferente de tudo aquilo que você já leu e a gente vai conhecer cada vez mais o poema sujo nas próximas aulas e aí